Eu vim até a Irlanda pra pedir pra você votar na minha arte, que eu fiz pro concurso de pratos decorativos do Espoleto. O tema desse ano é Volta ao Mundo e eu fiquei com Europa. Mas eu não vim tão longe só pra pedir voto, né? Eu vim aqui porque a minha irmã mora aqui e daí eu e a minha mãe viemos visitar ela. E aproveitamos pra conhecer também um pouquinho do país, passear, viajar. Eu nunca tinha visto um corvo tão de perto e é lógico que eu também aproveitei pra beber bastante cerveja boa. Esse daqui é o café da manhã típico irlandês. Comenta aí se você comeria isso de manhã. Tem até feijão. E eu também peguei pedrinhas pra levar pra casa porque depois eu quero fazer uma maquete da ilha, do formato da ilha onde fica a Irlanda. E eu vou usar as pedrinhas daqui mesmo pra fazer isso. Por favor, vota na minha arte pro concurso do Espoleto. Precisa escolher um prato de cada região pro seu voto valer. O link do site pra votação tá nos meus stories e nos meus destaques também. E aí